Na década de 20, o mercado americano estava em pleno crescimento. Em apenas uma hora, era possível vender cerca de 2 milhões e meio em ações, o que motivava cada vez mais os possíveis investidores. Mas na quinta-feira, dia 24 de outubro de 1929, a situação financeira dos Estados Unidos entrou em uma espiral decrescente da qual ninguém sairia ileso. Sem aviso prévio, os preços das ações começaram a despencar. 10 mil habitantes foram às ruas para saber o que estava acontecendo, mas nem mesmo eles poderiam imaginar que uma catástrofe estava a caminho. Esta é a crise de 1929, e o Desvendando a História vai explicar o colapso que levou a suicídios, miséria e a Grande Depressão. Em 1919, os Estados Unidos saíram vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, ao contrário dos países europeus que estavam falidos. Para a nação, era uma época próspera, e ao longo dos anos 20, houve uma sensação de que investir em ações e títulos era seguro e respeitável. O contexto histórico da época é marcado por um período já de expansão do poder industrial norte-americano, sobretudo no contexto pós Primeira Guerra Mundial, também marcado, de certo modo, pela crise econômica que a guerra gerou por parte dos países europeus. Então, o Estado norte-americano passa a exercer um papel no mundo capitalista, no mundo industrial capitalista, de substituição de grande parte dos Estados europeus que eram, então, industrializados. No ano de 1929, a crise é instaurada. As ações perdiam valor e quem tentava vender não achava compradores. Começava, então, a quebra da bolsa de valores. O clima do dia 24 de outubro era desesperador. Os habitantes foram às ruas em busca de notícias e a polícia teve que conter a euforia com cerca de 400 policiais, temendo que invadissem o local. Por volta das 11h30 da manhã, 11 conhecidos especuladores haviam cometido suicídio e os funcionários fecharam a galeria para que nenhum curioso testemunhasse as cenas. Este quadro se transformou na Quinta-feira Negra. A partir desse momento, é como se, de certo modo, a recuperação desses mercados europeus, e em contrapartida, a retomada desse crescimento do mercado industrial europeu, gera um fechamento para a entrada do capital norte-americano e rompe também essa relação de expansão do capitalismo norte-americano necessariamente nesses estados. Então, os efeitos dessa crise para com o mercado norte-americano é, de certo modo, uma superprodução. A crise de 29 é uma crise de superprodução, porque, em um dado momento, o mercado industrial norte-americano passa a não ter mais o mercado europeu e suas regiões coloniais como possibilidade de relações de comércio ou troca de capital nesse contexto já de expansão do capitalismo. Quinta-feira negra, ela reflete necessariamente os primeiros efeitos da crise de 29, que vão, de certo modo, implicar posteriormente, na terça-feira, na chamada quebra da Bolsa de Nova Iorque. Depois de um fim de semana onde todos pensaram que a situação se acalmaria, na terça-feira, dia 29, os banqueiros não conseguiram conter os problemas e o colapso foi oficial. Mais de 10 milhões de ações ficaram sem compradores e os preços caíram de minuto a minuto, chegando a ser negociadas por um dólar. Dia 29 foi o exato momento em que ocorre esse colapso da Bolsa de Nova Iorque, justamente em função da forte especulação em torno dessa indústria, em forte expansão em função das últimas décadas, que, de certo modo, não atende às demandas de expansão do capitalismo norte-americano naquele contexto. A queda do mercado financeiro teve consequências. Bancos começaram a falir, americanos sem dinheiro, e a pobreza passou a rodear não apenas Nova Iorque, como todo o país. Dos pobres aos ricos, todos sofriam. E as consequências desse fato entraram para a história como a Grande Depressão. O Estado norte-americano, ele, por si só, culturalmente defende uma perspectiva liberal de não interferência do capital, ou, melhor dizendo, não interferência da política em relação à própria lógica do capital. Então, os próximos anos de depressão são os anos marcados exatamente por essa discussão à frente do Parlamento norte-americano se era viável ou não que o Estado promovesse essa interferência na economia. E, durante esse período, a economia norte-americana está parada. Os próximos 12 anos vão ser os anos da Grande Depressão norte-americana, que é exatamente o momento em que o crescimento ele para, em que, basicamente, essa indústria é uma indústria que sofre os efeitos dessa crise, ela não encontra mercado e ela passa a ser voltada para uma reorganização da própria lógica do sistema capitalista e do liberalismo clássico que o Estado norte-americano defendia. Com a chegada do presidente Roosevelt, em 1932, foi preciso restabelecer a confiança do povo que culpava o presidente anterior pelo desastre ocorrido. Assim, foi criado o New Deal, uma medida tomada para diminuir e, eventualmente, acabar com a crise. O presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt passa a investir numa política de obras públicas, de contenção de gastos, de pequenos investimentos que eram voltados para geração de empregos, maior circulação de capital, fazendo com que, pelo menos a nível interno, o mercado norte-americano voltasse a funcionar. O novo presidente agiu rapidamente para reduzir os danos, mas a Grande Depressão durou até o início da Segunda Guerra Mundial. No entanto, os Estados Unidos não foram os únicos afetados. A própria Grã-Bretanha teve uma crise industrial que deixou milhões de desempregados e a própria Alemanha sofreu um dos maiores danos colaterais já vistos. Mas as consequências para o cenário internacional não seriam apenas econômicas, e sim políticas. O que estava por vir sustentaria algumas das piores mentalidades da guerra e impulsionaria grandes desastres. No caso da Europa, a ascensão de regimes totalitários, porque a Itália de Mussolini e a Alemanha de Hitler vão ser dos Estados duramente afetados pela crise de 1929, o que faz nascer esse sentimento, talvez, revanchista, essa perspectiva de reconstrução da honra e defesa do povo alemão e do povo italiano. O que nasce agora é uma perspectiva de Estado totalitário que não compactua com o socialismo, que não compactua também, de certo modo, ou tem críticas em relação a esse capitalismo, sobretudo esse capitalismo liberal, propondo uma terceira via, um terceiro caminho via Estados totalitários. Em 1929, os Estados Unidos viram anos de prosperidade se transformar em uma catástrofe. Em apenas 33 horas, 22% do valor da indústria americana foi perdido, e as pessoas enfrentaram a fome, o desabrigo e o sofrimento. Mas, ao que parece, os americanos não aprenderam a lição. Nos anos 80 e 90, o otimismo que existia na década de 20 voltou, e eles continuaram realizando o mesmo tipo de investimento, desta vez usando crédito na especulação imobiliária ao invés da Bolsa, o que gerou a crise hipotecária de 2009. No entanto, quando se trata de capitalismo, as crises cíclicas sempre vão existir. O que podemos fazer é torcer para que um desastre financeiro como aquele nunca mais se repita. Este foi o Desvendando a História. Te esperamos na próxima edição com mais acontecimentos que marcaram o Brasil e o mundo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto